Olá galera, tudo bom? Oi! Paramos aqui pra comer porque nós estamos indo no médico Sim, estamos no Wabagrill É, então que hoje é dia do meu amor é buscar lente de contato nova Que essa aí já tá pra Ah, já tá pra vencer, né? Aham Depois eu explico um pouquinho melhor como funciona Mas você troca de lente 4 vezes por ano, né? Sim Cada parte de lente dura 3 meses, são descartáveis, né? É descartável? É descartável Só que depois eu explico melhor Porque agora tá mostrando musicona aqui Daí, ó Ao som de BTS Vamos colocar um dia saudável Salmão, vegetais Acabei de perceber que ela esqueceu de pôr o avocado É, o meu também tá sem, amor E... É isso, gente E avocado O avocado é abacatinho, né? Ele foi lá buscar O meu tá igualzinho o dele O avocado do pai tá sentindo Aê, amor E cadê o meu? Tá embaixo Ô, sou eu de cima A dina dela esqueceu Gente, nós estamos aqui pra pegar a lente de contato nova da Renata E olha aqui, ó Queremos parar no consultório do Animal Crossing É igualzinho os cortinhos do Animal Crossing, né? Essa aqui é a salinha das crianças Colocaram a gente aqui hoje, né? É, porque estavam ocupadas as outras Porque hoje nós viemos só... Não era nem consulta, né, amor? Era só buscar a lente de contato Ver se você só vai testar pra ver se tá legal Porque, meu amor, tem milpia alta Você já falou em outros vídeos, né? Então só pra dar uma resumida Então é legal testar Não só pegar a lente E quando troca... Ah, esqueci o nome É prescrição? Prescrição É, quando troca a prescrição é legal sempre testar Não... E porque do resto dos pares que vai recebendo durante o ano Que nem eu falei, são quatro pares Primeiro testa E os outros eles mandam por correio, né? Daí chega tranquilo nos próximos meses Mas olha, esse cortinho é demais, né? Achei que o negócio tá sentindo dentro do joguinho É o Animal Crossing total Até falei pra moça que tava aqui, né, amor? E ela conhecia o jogo, né? Foi engraçado Olha ela de olhos novos Tô vendo tudo igual uma águia Tá sharp, tá afiadão Águia é milp É, mas é uma águia, gata Mas é uma águia Agora a gente vai gravar um outro vídeo pro meu canal de arte Que tem uma loja de arte aqui perto, gente Que é muito boa Daí a gente vai lá ver o que tem de novidade Depois a gente vai postar esse vídeo lá no meu... Acho que já saiu até no meu canal, né, amor? Não, quando esse vídeo estiver no ar O seu já vai ter saído Então vou deixar o link na descrição E o vídeo nos cards também E essa loja que nós vamos é a Blick Eu mostro pra vocês a frente da loja bem bonitinha E também a loja que nós mais fomos comprar material Aqui nos Estados Unidos Não, lá é muito material da hora Material pro, top de... Pra mim é a melhor papelaria Melhor rede de papelaria da China É que a gente morava aqui pertinho, né, amor? Antes quando a gente morava em Anahã Ainda a gente sempre ia lá Mas é isso, gente Vamos lá ver as novidades Mostro a frente da lojinha pra vocês Depois a gente vai atrás de biquinis É Pra eu comprar um biquini pra você? Não, mas eu vou junto Chegamos, pessoal Olha lá Nossa querida lojinha de materiais E quem quiser assistir depois Como é dentro da loja O link tá aqui na descrição Quando acabar esse vlog vai lá assistir Gente, já gravamos o vídeo Ficou super legal Ó Tá aqui a sacola de compreendimento Compreendimento artística Depois vocês vão lá ver É lógico O que a gente aprontou lá dentro É o meu amor E agora a gente vai continuar o nosso dia A Heleninha ficou em casa É... Não quis vir junto Não sei por que que ela não quis vir Acho que ela não queria ir no médico Não é tão legal levar a mãe no oftalmologista Vamos numa Target diferente agora Porque como já estamos Uma hora e pouco de casa Vamos na Target aqui perto Porque inclusive Você queria ver o biquíni, né amor Nós vimos a Target perto da nossa casa E não tinha mais Então nós vamos agora ver numa outra Target Que vão chutar Vai que tem, né Vai que tem Gente, vocês vão acreditar Mas eu quero comprar um biquíni Rosa Que mundo estranho Nossa, como eu tô iluminado Olha a luz da Califórnia Golden Hour chama essa hora, meu amor Ah é? É a Golden Hour Golden Hour Tô descabelada que eu tava Assim, lá dentro da loja Olha gente, um bicho me picou Lá na academia Que eles estavam arrumando a piscina E saiu um monte de bicho E foi em cima de mim e me mordeu Essa parte foi fanfic Mas eles me morderam Foi lá na academia Porque eu senti Eu falei Ah! Lamento Não foi amor Ah! Foi E caiu um bicho Acho que era uma aranha Tá doendo muito, gente Coitadinha de mim Olha só como tá feio Mas o meu amor já me salvou Comprou uma pomada pra mim E tudo vai ficar bem Olha gente Que carro mais fofo Ele tem olhos e boquinha Olha aqui Que neném Que bonitinho Olha essa bolsa, gente Que eu tô usando hoje Que linda Eu ganhei ela dessa loja aqui Ted Blake Já faz um tempo Ela é uma bolsa De couro E ela é muito bonita, gente Ela tem essa textura aqui De crocodilo Depois vocês olhem lá O site deles Faz bastante tempo Que eles me enviaram Até mostrei uma vez Mas eu nunca mais tinha usado E hoje eu tô usando ela E eu tô achando ela muito boa Gente, aqui na Target Que a gente tá Tá tudo com alarme Até uma mísera blusinha De dois dólares Tá com alarme O que é muito estranho Porque lá perto da nossa casa Não tem alarme nas coisas Nossa, eu fiquei chocada Olha aqui Os biquíni, gente Tá com alarme O que está acontecendo Com essa cidade Aquela super Cadê o biquíni rosa? Será que ele tá com alarme? Vamos ver Nossa, eu tô muito maluca hoje O que tem essa lente nova Que o Dr. Minion Talvez o colírio, né Dr. My Gente, ele é um ótimo médico Foi o único médico Sem ser um brasileiro Que acertou o meu grau na lente, né amor? Já é cinco anos que eu vou nele Porque eu fui em outros Que só deu dor de cabeça Nossa, é verdade Não, ele é bom, ele é bom mesmo Esse médico é muito bom Gente, um biquíni do Brasil Brasil do Brasil Nossa, pera que tá bonito esse Olha Muito bonito Olha o preço Dezoito dólares A parte de cima, tá gente? Daí você faz o match Com o que você quiser Se você quiser usar esse aqui, ó Não aconselho Porque não combina Mas você pode Agora os rosas Não tá tendo, né amor? Tá tudo esgotado Aqui, ó Só que isso aqui Não cabe nem Meu dedo dentro disso aí O chão não é bem rosa ali, né? Amor Aqui não é rosa, meu amor Ah, amor Biquíni rosa, neném Vamos ver? Vamos Ih, amor Mas é os mesmos que tinha Pai de casa Que esses assim Curtininha, ó Pra mim não dá Eu queria aquele Que tem suporte Sabe? Que ele me suporte Porque eu sou insuportável Não é tipo esse, sim? Não, esse aqui é cortininha Esse aqui eu não sei se daria pra mim Eu tenho que tentar Eu gosto daquele que tem Aquele negócio que segura, amor Esse, amor Esse Olha, eu acho que ele é o meu tamanho Tô chocada, amor Aqui, ó Ah, meu Eu acho que é o meu tamanho Tá escrito D, D, D? D, D? Talvez seja um pouquinho grande Olhando bem agora Nossa, peraí, gente Peraí, deixa eu me acalmar Aqui, já volto Tá, gente Eu peguei esses tamanhos aqui Esse aqui, por exemplo É o pequeno Mas só tinha o pequeno Ou extra gigantesco Aí eu falei Quem sabe serve o pequeno, né? Peguei aqui o extra large em cima Apesar de eu estar usando o Em cima eu uso o large Vamos ver se serve E peguei esse aqui Que é um D Que eu não sei O que isso significa direito É o tamanho do copo, D Só que eu não sei Se vai ficar bom Porque tem uns que são maiores Outros menores Eu queria um biquini rosa claro Tem outros lá Rosa escuro Mas eu não quero Tá, então Vou experimentar Vamos ver Ó, gente Tem uns pretos bonitos também Só que o Diogo falou Que ficou lindo o rosa Ficou lindo Eu vi foto Ficou lindo mesmo Você achou lindo, meu amor? Verdade Então tá bom Então eu vou levar esse aqui Cadê a parte de baixo, amor? Tem a junta aqui, ó Eu dobrei Ah, tá Meu primeiro biquini rosa, gente Na minha vida Muito bonito Eu gostei Eu tava pensando em levar Um branco, amor, também O branco é bonito também Será que eu experimento? É, amor Se precisar que você achou Bonito o rosa, né? Eu gostei, mas você que manda Gente, aqui tem uns biquinis Muito bonitos Eu tô pesquisando em tudo Quanto é site Mas assim Da cor que eu queria Tava muito difícil achar Então Inclusive no site da Target Você não achou no site Não achei Não achei Tem mais umas coisas aqui Acessório Vamos ver Ai, tem poucos dessa cor Que tá sobrando Esse aqui é tipo Um maiô, né? Esse aqui é bonito também Mas pra mim Eu não gosto assim, gente Ó Não segura, né? Deixa eu ver O que que é isso Aqui eu vi Tipo uma saia Essa aqui eu já acho Que é demais, né amor? Ah, é Eu usaria com preto Por cima Sim Draculaura Olha que chique Acho que tem preto Ah não, esse é biquinho É que eu vi esse negocinho Lá perto de casa Já não tem mais Aqui também não Só extra small, né? Pelo visto Com preto? É Só tem calça, amor Eu acho Então, gente Eu queria alguma coisa Pra pôr por cima Ai Mas Eu gostei dessa saia Rosa não Mas a preta eu achei legal Só que não tem Lá perto de casa Não tinha também Vamos ver o que que é isso Não Ai, tem extra large Mas é calça também É calça, é Meu, que inferno Os outros compram tudo Na minha frente Que raiva Que raiva Parem de comprar as coisas Na minha frente Eu, hein Tão desesperado, é? Que que é isso? Ah, isso aqui é uma bermuda Nossa, mas isso aqui Vai ficar cafoníssimo Com a calcinha rosa neon Por baixo Vai ficar muito ridículo Meu Deus do céu Esse não, gente Esse não Esse não Mas, enfim Essa foi a moda praia Pra vocês, tá? Ó Ó Que tamanho Ah, esse aqui Eu acho que dá em mim, amor Eu acho que Era isso mesmo? É igual aqui no outro lá? É, ó Médio Eu acho que dá Que legal, amor Arrasou Deixa eu ver Combinou com essa roupa? Combinou O Diogo comprou um desse aqui Ontem ele tirou a Nami Ontem É, são os personagens Do One Piece Da série da Netflix, né? Só que assim Ele só comprou um E tirou ela E o meu medo De escolher um pra ele E ser a mesma Dura que vem no plástico, né? Dentro É, difícil de ver Tem mais alguns aqui Se eu conseguir sentir um chapéu Ou alguma coisa assim Eu pegar Você tá tentando roubar a brincadeira Amor, eu tô Eu tô Porque é sete dólares, entendeu? Ó, esse aqui Ele tá com cabeça redonda Tem uma grande chance de ser ela De novo Ela tá com cabeça redonda É, meio que faz sentido É Esse aqui Mas todos estão, parece E agora? Tudo tem cabeça redonda É, então É porque o Lufo Ele tem um chapéu, né? É Mas será que eles deixariam Tão aparente assim? Não Eu acho que não, não Eita Nossa, mas todos estão Parecendo mesmo E agora? Esse aqui vai escolher Amor, eu acho que Eles fizeram um segredo aqui Pra tudo ficar igual Pra tudo ficar igual Tem uma embalagem por cima, gente Esse aqui parece que tá um pouco diferente o nariz Pior que uma vez você tirou já esse chaveiro do Usop Você não queria o Usop de novo, né? Não, porque era da outra coleção Não era do Live Action Ah não, mas se fosse do Live Action, tudo bem Amor, eu acho que eu não vou escolher Você escolhe Não, não Você que vai, meu amor Eu não Você escolhe, não Pega o primeiro que você pegou Qual que era? Não, não, amor Vai que é um ruim Não, eu tô botando fé em você, meu amor Vou puxar um aqui do fundão Então vai Eu queria muito que você tirasse o Luffy Eu queria qualquer um Com exceção da Nami Eu não acho que Então, esse é o meu medo, né? Eu não quero repetir E se vier repetir Ah, daí tudo bem, né? Ficou com dois Olha que legal a caixa, gente Se você colocar a luz do celular por baixo Será que dá pra ver? Eu acho que não Eu vou tentar Você vai tentar? Amor, eu acho que esse é o Luffy Você achou bom? Não sei, amor Não tenho certeza Eu tentei, gente, até roubar Assim, não roubar o brinquedo, tá? Colocar a luz do celular por baixo Pra ver se dava pra ver Não dá Eles são filhos da mãe Tá nas suas mãos, meu amor Tá Mas, ó, você que vai abrir no carro Tá O que que é isso? Isso é um deck Da uma pista, hein? Ai, cada um, viu? Vamos embora, gente Ai, meu Isso é bebida de chocolate Meu leitinho de proteína Proteico, gente Proteico Olha que bonito, gente O imã novo da Disney Eu já tinha mostrado nos stories Mas eu achei tão na hora Ele ser laranja Então, amor Eu tô enxergando super bem Com essa lente Tá muito melhor que a anterior Ah, que legal Que legal Porque a anterior Deu uma mudada na minha vista, gente Né? Que eu tenho high myopia Então, tava um pouco Embaçado pra mexer no celular Assim, a visão tão embaçada, né? Agora eu tô vendo Bem afiado, assim Tá muito bom Amor, esse bonequinho Você que vai abrir, tá? Tá Eu vou abrir agora Ai, gente Jesus Pior que foi eu que escolhi Ele deixou a responsabilidade pra mim Cadê o seu nome? Tá em casa Tá em casa Tá na verdade Ó, eu disse que vai ser o Luffy Vamos ver Eu acho que é o Luffy, hein? Ai, amor Se não for, você me perdoa Eu compro outro de presente Se for repetido É o Luffy Olha lá Olha que bonitinho Ai, amor Ai, gente Que emoção Deu certo E foi no truque Você acertou no truque Porque tá amassadinha aqui Ai, gente Eu fui apertando Vou até abrir aqui pra você Ai, amor Que lindo É igualzinho do filme, né? É, igualzinho Olha que legal Ai, que lindo Estou muito feliz, meu amor Estou muito feliz Que bom, amor Sua técnica deu certo Ó, pode usar Porque a técnica funciona Sabe como que eu senti? O chapéu O chapéu Só que eu fiquei na dúvida De ser ele Ou esse verde cabelinho vermelho Escuro Qual? Esse aqui, ó Ah, tá, tá O Mihawk é Mas esse seria diferente já É, mas esse aqui é o mais top É o mais da hora É o principal, né, gente? É o quadruante aqui Burra É o protagonista É esse aí Eu vou guardar ele aqui Ai, amor Eu vou pôr até na embalagem aqui Pra não surjar Gente, agora a gente vai pra casa Já estamos cansados, né, meu amor? Ah, já Já é sete Quer dizer, é cedo É sete e pouco Mas tem mais uma hora e pouco De carro, né? Pra chegar em casa Senão vamos chegar Quase nove Na real, né? É Então o dia continuou pra vocês No vlog Hoje ainda Mas pra gente Hoje a gente já não vai gravar mais, né, meu amor? Não, não Hoje não Hoje não, é A gente hoje foi pra academia Também de manhãzinha É Jogo editou vídeo Acordamos cinco e meia da manhã Cinco e meia da manhã, né? Já tá bom Mas assim, o vlog continua Tô gostosinho Ele pergunta Mas ele não quis um E ele foi o primeiro a tomar do meu Tomeu um golinho Não pode dar, amor Toma mais um golinho É que ele ficou ruim do estômago Então, gente A gente comprou Ontem a gente resolveu fazer um dia de alimentação assim Livre Livre A gente comeu de manhã Subway De atum É, você tá aí tranquilo Eu comei um cookie lá do Subway Que tinha tipo 250 calorias Eu falei, dá pra comer E a noite Starbucks Ah, é o Starbucks Eu comei Starbucks com croissant de manhã E a noite comemos pizza do Como que é o nome? Papa Papa John's Que é uma pizza muito boa É o Papa Roach Que é o Amanda Papa Roach Quando eu vejo seus olhos Olhando meus olhos Só que daí, gente Hoje Me deu problema do estômago, entendeu? Da pizza ir embora Eu também Na velocidade muito fast, entendeu? Ele Gente, lá na academia Ele me largou na esteira andando Fui duas vezes ver o negócio Então, hoje o dia já tá cansativo, né, meu amor? Eu já tô desidratada Mas vai continuar o vlog pra você, gente Ó Bom dia, coisa linda da minha vida Bom dia Que o nosso dia já começou faz muito tempo, né, meu amor? Então, até foi estranhei É que, ó lá, gente Meu amor tá arrumando os mangás Os quadrinhos Porque ele vai pôr os bonequinhos no Vou pôr aqui E os quadrinhos que estavam lá embaixo também Que eu tava lendo Já trouxe aqui pra cima E ainda tem um pouquinho no mercado, né, meu amor? É, daqui a pouco a gente vai de novo Sim, sim Já fomos na academia Já O Diogo já editou o vídeo Agora eu tô Não vou mostrar aqui, gente Porque são segredos de bastidores Aqui no computador Mas eu tô aqui arrumando umas coisinhas É verdade, é verdade E... Nossa, amor, que camiseta legal Ah, essa aqui é lá de San Diego, né, da... Da Harley Olha, ó Da hora, né? Sim, tem aquela estátua Vira, amor, vira, vira Ó, é mais legal Aquela estátua ali aqui Sem statue Eu e meu amor já fizemos duas vezes foto Replicando do lado da estátua Põe aqui, meu amor, as fotos Nossa, ele é mó fera E você me deu uma estatuazinha uma vez Que tá lá no estúdio de arte Tá no estúdio de arte? Tá Tá, verdade, verdade Tão fofinha, tá lá enfeitando Eu nem lembrava que você tinha essa camiseta Eu sei quando usava É A gente não consegue parar de cantar essa música, né, amor? Não Mas também não é muito da hora Na Jô de Ociua Eu tô gravando eu aqui Tá gravando você cantando? Tô Tô colocando anúncio, né, gente Nos vídeos que eu não sou besta, né? Faz esse tanto de vídeo à toa? Tá achando que eu sou trouxa? Não, não tem que colocar anúncio Então, gente, assistam os anúncios, tá? A gente tava pensando em assistir O filme do Planeta dos Macacos hoje à noite Vamos ver se vai dar tempo A gente tem que arrumar a casa Que tá uma zona federal Olha como eu tô suada, pessoal Hoje eu queimei na esteira Quase 300 calorias só Né, amor? Foi Que eu coloquei inclinação, tipo, sete E andando uns passão, sabe? Olha como ele tá todo bobinho Com o bonequinho dele Gente, eu falei pra ele Amor, será que a gente acha mais um na Target? O quê? Acho que acho Só não posso repetir, né, neném? Ai, não vem não Eu já tirei o Luffy pra você Hoje você que vai escolher Porque se eu pegar o repetido Eu vou me sentir mal É justo, é justo Hoje eu escolho Gente, ontem eu só voltei E levar uma máquina de raio-x Pra conseguir o Luffyzinho pra ele, ó Vocês viram, né? Ai, amor, valeu a pena Tá, tá uma fera, né? Aham Agora a estante tá Tá, tá bonito, hein? Tá lindo, tá lindo Ai, eu acho que eu vou tomar Não, vamos dar uma geralzinha aqui em casa Gente, tá Aqui tem Sim, eu tenho conferida daqui a pouco também Prato de Nem sei do que é isso Panquequinha de whey Que a gente fez ontem à noite, ó Eu vou mostrar a realidade pra vocês, tá? Que sempre tá tudo bonitinho Mas nem sempre, ó Com café, com demaquilante Chinela véia jogada ali, ó Aí aqui As roupas pra doar Tá até agora aqui A gente acha que provavelmente vai levar hoje, né? Não sei Vamos levar hoje, é Queijo ralado De antes de ontem Tá aqui em cima Da gente pedir pizza Um óculos Uma pomada pro bicinho Que me picou Ó Uma zona essa casa, gente Fora o banheiro Que eu nem vou mostrar por vergonha Mas é isso E ele voltou ali a ler o livro Como se não tivesse nada acontecendo Sabe o que eu queria fazer? É Arrumar a casa É, então eu queria Eu tenho esse livro aqui de receita Deixa eu mostrar pro pessoal Tom Quer que eu segura? Sim, sim Ó, esse livro de receita do Sanji Que é o cozinheiro do One Piece E é um livro de receita de verdade, ó Das comidas que ele faz na série Tem aqui as receitinhas Então, eu acho que a gente tem que escolher, amor Você, na real, né? Uma pra fazer Mas eu queria que fosse uma Uma receita da hora, sabe? Pra fazer um francês na cozinha O que você acha, amor? Nossa, eu acho super legal Olha Esse livro é muito bonito É muito fera Tem receitas de tudo Mas tem doce Ah, tem docinho Tem docinho Vegetais Ó Muito fera, né? Você sabe como fala vegetais em inglês? Eu não Como fala? Não, tenta falar Vegetta bolsa Não Como é que é vegeta? Vegetta bolsa Vegetta bolsa Vegetta bolsa Vegetta bolsa Nossa, até eu esqueci agora Confundi tudo É difícil, né? É difícil Antes eu falava vegetta bolsa também Vegetta bolsa Vegetta bolsa É meio estranho É mais esquisito Mas enfim, amor Vamos fazer sim Escolhe uma receita Pra gente comprar os ingredientes Vou escolher Aproveitou de chamar uma casa Com o meu Não ficou aqui sentado Eu vou ter Aham Então vamos Ai, tô com preguiça Uh, que alívio, gente Passei até um spray aqui, ó De eucalipto Pra dar um Sabe? Tudo arrumadinho agora Tava uma delícia o almoço Vocês não viram o almoço dessa vez? Não Comendo arroz Brócolis com queijo E frango Que o meu amor fez Tava uma delícia Eu tava ajeitando a cozinha Agora tá tudo Deu uma ajeitada em tudo também, né? Você já mostrou a parte de cima, né amor? Agora ajeitava tudo a parte de baixo A Heleninha tá lavando a roupa Uhum E agora não vamos no Walmart Que tem coisa pra comprar Sim A Helena não, né gente? A máquina Ela tá pondo na máquina Ela tá pondo na máquina É verdade, né? Não é mais fácil Eu tô com a calça de pijama, ó Que eu usei a semana inteira pra dormir E ia pôr pra lavar Eu falei, ai O Walmart primeiro, né? Tava sozinha essa calça Acho que eu vou com ela no mercado Aqui o pessoal sai de pijama na rua E dane-se, gente Aqui do lado ainda também, né? Uhum E tem que comprar veneno Ah, tem que comprar as coisas Vamos lá, vamos juntos Vamos lá Pijama e crocs, gente Depois de tantos anos aqui, gente Tem algumas coisas que não tem como escapar O Diogo, ele tá de chinelos lá e de meia Vamos lá pra vocês Nossa, arrebentou Meu chinelo Então essas coisas você não escapa Um chinelinho com meio Um crocs e pijama Isso aí não tem jeito, não Não Vai partir do pacote Na real, ninguém te julga aqui Quando você sai de pijama Essas coisas Então você acaba Falando, quer saber? Se eu pegar as coisinhas Voltarem, não vou pôr terno, não Vou pôr terno, não Antes eu ficava sempre cismada De entrar nas lojas Entrar nas coisas Porque no Brasil A gente sabe como é, né, pessoal? Você vai no shopping Você tem que se arrumar Com a roupa que você comprou no shopping Vai entrar pra abrir uma exceção Amor, você tem que pegar a caixa de 60 ovos Essa é de 60? 60 Essa caixa a cada vez Você anda bem aqui Ela tá com preço diferente A gente uma vez eu paguei 14 Agora ela tá 11 Melhor, né? Não, tá melhor Mas é no mínimo curioso Sim Gente, ó É muito ovo 11 dólares O que vocês acham? Tá bom o preço? Quanto tá o ovo aí no Brasil? Tá caro? Tá barato? Ó, caixinha de 12 Vamos ver Caixinha de 12 4 4,80 É que aquele ali é marrom Eu não sei a diferença Do ovo marrom pro ovo branco 3,38 Ah, mas você é a coisa que eu queria testar? Aquele Egg White Combinado a marca do Walmart mesmo É, a marca do Walmart, gente Que é essa Great Value Ela tem o melhor preço Sim, não é muita diferença Esse tá 5,24 E esse daqui, ó Do Bob Evans Tá 5,98 É, realmente Não muda muito não Mas vamos levar essa pra experimentar Vamos, vamos, vamos Nossa, os caras vendem ovo jacuzido aqui Esse tempo vendia até na frente Lá pra você pegar e já ir comer Não sei se eu gosto dessa ideia Não parece da hora pra mim, não Peguei um leitinho Leitinho gourmet? É, esse aqui eu nunca experimentei Eu gostei muito de um Show Bunny Que a gente pegou esses dias Mas não tem Levar esse aqui pra ver se presta Deixa eu filmar ele Ele tem uma embalagem muito legal Gente, olha que legal São sorvetes do Stranger Things Nossa, amor Tem uns sabores muito diferentes, ó Esse daqui ele é de Bolinho de canela Sabe aqueles pequenininhos? Ah, tá É, aquele ali, ó Ele é de abacaxi De ponta cabeça Abacaxi de ponta cabeça Todo mundo invertido Ah, que da hora Esse The Boyd Achei legal também Pudim de chocolate Esse deve ser gostoso demais O The Boyd é tipo vazio É um sorvete preto Olha que da hora É um sorvete preto É um sorvete preto É um sorvete preto É igual Gente, vocês querem ver a gente se mentindo? Diz que sim, por favor Eu quero vir comprar todos É mesmo? Eu gostei da ideia Mantendo a tradição Olha quem tá aparecendo no vlog Baby Yoda Mas a hora do Star Wars cadê, amor? Não tem Não tem nada Então vamos pegar café? Que tá acabando o café Eu não quero café Eu quero o Oreo Star Wars O que é isso? O que é isso? Oreo colorida? Aqui, ó É uma Oreo com aquelas minhoquinhas de bala Nossa Então, a gente uma vez fez um vídeo experimentando Oreo Vocês gostaram pra caramba Agora tem mais um monte de sabor novo Esse aqui, Sour Patch É uma balinha muito azeda, gente Deve ser horrível esse negócio, hein? Meu Deus Pra quem tiver curiosidade de ver o vídeo Que nós experimentamos Acho que umas 20 Oreos diferentes Vou deixar na descrição Mas, ó Do Star Wars tem nada, não Essa daqui Nossa, de lenta Eu achei que era de matcha Ah, não Essa não chegou a experimentar, né, amor? Não, achei já Só que... É, sim Mas a gente já assumiu o de matcha Que a gente comprou coreana uma vez Ah, verdade Mas aqui não tem Gente, nós vamos levar esse Dunkin' Donuts aqui Esse aqui é muito bom, esse café E ele é por tempo limitado Só que eu acho que não vendeu, amor Porque ele custava R$8,36 E tá R$3,00 e pouco E ele não tá pra vencer Que café é esse, né, bebê? Gente, olha Tem uma ovelhinha Ele é aqui da Califórnia, ó Fluffy Lamp Ele é de Vanilla, amor Ah, vamos levar esse também? Vamos Então eu vou levar dois diferentes hoje Esse aqui é muito bom, gente Será que é esse? É, é feito em Los Angeles, ó Que legal É, pô Uh, vamos ver se presta Força, amor Você consegue Ah, eu consigo aí Tomando o sorivete pra casa Vamos tomar num? Vamos Vamos comprar esse aqui de caralho Parece bom esse aqui Esse gostoso Parece gostoso Gente, eu não sei se a gente já mostrou Olha o tamanho do Walmart aqui perto Ó, vai daqui, ó Até Vai na outra ponta É muito grande, né? É muito imenso Vamos ver se parece sorvete light Será que é igual da embalagem? É, isso é a expectativa e a realidade, né? Ah, tá cremoso Ah, é Tá, tá bom Mas cadê aquele creminho? Não, só agora, pô Cadê o creminho do meu sorvete? Olha lá Creminho nada Cadê o creminho? O Breyers Cadê? Isso aqui é de caramela Nossa, tá mole Hum, que gostoso Mas é muito bom Gostei também, amor É muito gostoso, nossa Vale a pena Muito bom Agora vamos pra casa Guardar as compras A pior parte A pior parte mais chata É guardar as compras, né? Eu não gosto Tomou o banhinho? Tá cheiroso? Eu tô, não? Tá colocando Tá tentando pôr o alargador de volta? Eu tô, mas eu esqueci Pô, foi mó tempo Será que ainda entra, amor? Entrou um Mas minha orelha deve ter ficado tudo vermelha, ó Deixa eu ver Tá doendo Ó, tadinho Olha, amor Ficou vermelha, né? É, tá um pouco vermelha Ai Ai, que doendo Que susto Gente, olha o que eu comprei na Target esses dias Eles lançaram uma coleção baseada em coisas de Palm Springs Tem muita coisa Tinha um barzinho Tinha um monte de coisa Tinha um carrinho rosa, tipo da Barbie, sabe? Aí eu comprei essa van, ó E acende E comprei esse hotelzinho aqui O pessoal Até postei no meu Insta O pessoal tava falando Nossa, motel KKKK Motel Aqui motel é hotel normal, tá, gente? Não é esses de baixaria, não Ó E aí eu coloquei aqui em cima da banheira Junto com a minha caveira rosa Olha que bonitinho, gente A noite fica fofa É porque tá claro ainda, né? Deixa eu acender a minha Olha que coisinha Olha isso aí E esse negócio de porvela acende, ó E ele também é colorido Tem que ter uma coisinha colorida no banheiro, né, gente? Senão não sou eu E aí, entrou? Só um, não Ih, amor E agora? Agora? Vai ter que descer o cacetão Vai entrar Eita O que que você falou pra mim? Respeite Quando tava indo um bonde, vai entrar Deixa eu ver o tamanho da orelhinha Você falou esse dia que tava com saudade de eu colocar, né? Falei, vou colocar Mas eu coloquei, amor Tadinho Daqui uns dias, acho que É bom passar uma pomada, não é? Já passei esse aqui, ó Ah, boa Ó, tem que passar em mim agora Já passei agora Ué, nem reparei Que eu tava rindo da sua orelha Eu passei Gente, como vocês Vocês podem ver, ó Já tá escuro A gente ia no cinema ver Planeta dos Macacos Às nove e quarenta Mas a gente desistiu Porque a gente tá muito cansado Nossa, é Da semana, né? Sim A semana foi pesada Que hoje é sexta-feira à noite Então a gente Tá pensando em amanhã, né, meu amor? Sim Eu tô morrendo vontade de ver o filme também Mas, nossa, se deu uma preguiça Antes de assistir esse documentário do Netflix Tá interessante É, tá bem legal Vocês já assistiram? E o meu amor fez um snack, ó Vamos ver se ficou bom Batata doce Assada Ketchup e maionese É, só que é ketchup sem açúcar E maionese light, né? Amor, eu acho que a gente precisa comprar aqueles palitinhos, sabe? Que você reutiliza A gente tinha uns Mas eu acho que perdeu na mudança Eu acho que sim Deixa eu ver se tá bom Tá bonito, tá, né? Meio quente só ainda, né? Um pouquinho, né? Vai ficar só umas bolhas na minha língua Com enfei tudo na boca de uma vez Vai estar aprovado? Nossa, muito amor Obrigado Bom dia Gostou dessa apresentação, né? Eu acho que as pessoas mal sabem Que você teve o trabalho De pôr o celular Fechar, abrir Fechar, abrir É, o YouTube é uma mentira, gente Eu já tava acordado Faz umas duas horas, tá? Eu não Eu não acordei agora Você acordou agora, né, Nenê? Meu amor, quer experimentar esse café Que nós comprou nos outros Que é o café da ovelhinha Vamos ver se é bom Café quase pronto Quase pronto Na verdade, acabei de colocar Começou Mas é que essa cafeteira Ela demora menos de cinco minutos Pra ficar pronta A Eleninha já deixou Os sucrilhos dela Pra tomar café Aqui hoje é sábado Então a Eleninha tá de manhã em casa Ah, pessoal E eu comecei a guerra Contra as formigas, ó Tá dando certo Hoje já apareceu bem menos Que esse negocinho É aquele esquema Elas entram aqui Pega, tipo, uma comidinha Que tem dentro Uma melequinha Leva pro formigueiro Daí elas estibulam lá E já era Aparentemente tá funcionando E o café, meu amor? Ah, eu gostei Mas ele tem Não tem gosto Daqueles cafés docinhos, sabe? Que a gente tá acostumado Tem um gosto de café Mais raiz, assim Ah, é café Cafézão mesmo, né? Tem um pouquinho De gosto de banana Mas é bem fraco, né? O gosto de banana Mas é gostoso Aqui é bem mais chafé, né? É O jeito que faz O café do Brasil É muito mais forte Aqui não Aqui é O pessoal Chama de chafé Quando vem pra cá Tipo, o brasileiro Vem morar aqui Vem passear Experimenta Até o do Starbucks Todos Eles são desse jeito mesmo Eu tenho uma curiosidade O café mais claro As pessoas acham Que ele é mais fraco Em questão de cafeína Mas ele é mais forte Ah, é? Aham Olha, eu sabia Esse tipo de café Porque não é que a gente Põe pouco café Porque a composição dele É assim mesmo Então quanto mais claro o café Mais a concentração de cafeína É mesmo? Nossa, eu não fazia ideia A gente acha Aquele petróleo, né? De café que vai Que dá uma acordada maior Não, não é Tem um café Que chama Café americano Esse também é curioso Eles fazem o café assim Eles colocam um tanto No copo E ainda acrescentam Um monte de água quente Água fervendo Esse daí Nossa, sempre que você pede Ele vem pelando No Starbucks Mas é gostoso também E você acostuma, né? Eu hoje em dia Quando tomo café brasileiro Eu acho bem diferente Hoje em dia Pra mim Esse é o normal Esse é o normal, né? Por tantos anos, né amor? Costuma Eu também Esses dias Nós ganhamos de um amigo nosso Um café Acho que era pilão, né amor? É É muito forte mesmo Sim, gente O gosto Acostumou A gente falou Nossa, eu não lembrava De ser tão forte Ah, e a panqueca Tá pronta também Vou tomar café Bonita não tá Mas tá boa Doar as roupas Paramos aqui Tem um lugar do lado da Target Nossa Target Então o lugar do lado da Target Chama Goodwill Que é Donation Center Vamos deixar aí Então as roupinhas As roupas De um dos últimos Vídeos Gente Que não serve mais em mim Muita gente falou Pra eu Arrumar elas, né pessoal? Mas assim Não tem necessidade De eu arrumar Hoje em dia A gente pode Comprar outras roupas Substituir E pode doar Então Se fosse Uma época Que eu não pudesse Comprar Eu até Arrumaria Sim, você consegue Né meu amor? Então é melhor doar E também É bom, né? Comprar roupa nova E aqui é facinho Você só deixa as roupas ali E eles tem o pessoal Trabalhando E eles fazem a distribuição É bem tranquilo Deixa eu pegar lá Inclusive E depois eu vou separar mais Pessoal Porque Aquele dia lá Eu não consegui separar tudo Porque eu fiquei cansada Tipo que né Tem que experimentar E tal Ver o que eu quero O que eu não quero Diogo também tem umas Que ele vai doar Então tem as da Heleninha Também Que eu tenho que A da Helena Gente Tipo assim A cada Três, quatro meses Eu dou Um monte de coisa Porque Como ela cresce Tá dando um estirão Ainda mais agora Ah meu amor E bora com a sacolinha Eu não vou filmar gente Porque Tem umas pessoas Deixando roupa ali E Também tem um telefone Grandão aqui Da loja pra fora Vai que alguém Fica ligando né Porque essa Goodwill Você deixa as roupas Eles distribuem né Pra doar E também é uma loja Do outro lado De usados Pronto ó Consegui tapar o telefone Meu amor Levando as roupinhas Ele já levou duas sacolas Faltava essa E tinha um carrinho Aqui do lado Também Uma mulher Ela largou um montão De coisa E é isso gente Olha que dia bonito Lá vem ele de volta Achamos Era o último gente A coleção acabou Só tava isso aqui Parece que ele tava me esperando Né amor Sim Só sobrou esses quadrinhos Aqui meio breve É sobrou pouca coisa Posso fazer um adendo Legal Aqui ó Aqui Tá chegando o dia Dos pais dos Estados Unidos Então quem quiser me dar Um presente ó Tá aqui esse lindo boné Top 10 Nossa que brega amor Gostou né né Que fofo Que bonitinho né A gente tinha visto Só a Nami no começo Numa outra loja né amor Sim Deixa eu ver o Luffy O Luffy Aqui Deixa eu chegar na frente Splush Que fofo Que bonitinho né São os da série Gente essa série é muito boa Você não precisa gostar De anime pra assistir né amor Não é muito legal O Bug e o Zoro Tá a cara deles né Sim Nossa ficou muito bonito Ai gente ó Essas são as nossas compras Por enquanto Um outro bonequinho Que o meu amor disse Que ele ia tentar a sorte Mas o Felipe pediu ajuda pra mim Foi Safado Foi mesmo E eu acho que é o Bug O palhaço Porque eu apertei do lado Eu sou boa disso hein gente Eu senti os cabelos Eu senti esse treco aqui ó Cabelinho é Vamos ver se eu tô certa no carro E peguei um corretivo Mostra ali amor Ai esse eu nunca testei Da NYX Vira aqui meu amor Vamos ver se é bom Porque é tipo assim Eu uso um diariamente Então eu gosto de ter esses mais líquidos assim Pra ficar mais natural a maquiagem né gente O meu acabou Daí eu peguei um pra ver se é bom Desse daí Mas é isso Por enquanto Essas são as nossas compras Daí a gente tá aqui vendo um bonequinho né gente Que a gente também é filho de Deus E ama ver um bonequinho Tem tanto boneco legal aqui né amor Nossa tem Olha esses nenê Ah é legal né São tipo esses aqui sortidos né Meio que são os mesmos Só que pintado de dourado né No fio coloridinho é mais legal É Nossa mas o preço dele é bom Porque cada um solto é sete É sete Esse aqui é vinte a caixa Não prestar Tá bem bom É Tipo quatro dólares cada um Gente tá com umas pelúcias muito legal aqui ó O Beetlejuice do filme novo Eu não vejo a hora de sair esse filme Tô muito ansiosa E tem aqui a Vandinha ó Da série Muito fofo Gente eu achei que essa boneca O formato da cara tá igualzinho meu Eu hein Ai tem o do Sonic aqui Olha essa do Exorcista Que da hora Que imagem estranha tem aqui Ah esses não Esses são da Disney Não é estranho Witch Quem é aqui atrás Esse eu não sei quem é Ó da família dinossauro Muito da hora Meu favorito foi o Beetlejuice Gente olha que legal Ayrton Senna E a da Ayrton Senna mesmo É ó McClaren e Ayrton Senna Muito da hora esse Ai gente eu amo quando eu vejo alguma coisa assim de brasileira Olha que fofo gente Eu tinha um relógio do Seninha quando eu era criança Ah é nenê Sabe aquele que você juntava os selinhos do leite E aí você colava na cartela pra trocar Não lembro esse né Eu tinha o relógio dele do Seninha segurando a bandeira do Brasil Que da hora Você tinha que mandar pelo correio e você recebeu o relógio depois Que legal amor Nossa esse está muito fera né Nossa esse está muito da hora gente 80 dólares tá pessoal Vem que você sabe o preço E aí amor Vamos ver vamos ver Gente a gente é Será que vai? Ah você acertou de novo Amor você é boa disso Sou boa disso Isso é incentivo do bonequinho Ah ele é lindo Eu nem vou tirar ele daqui pra Ele é lindo Nossa Tá feliz Nossa tô Tá bom da hora Você é boa disso mesmo hein Eu sou Eu vou guardar ele na embalagem aqui Porque nós não vamos pra casa agora Gente O vlog vai ficando por aqui Nosso dia acabou de começar Mas a gente vai gravar outro já na sequência pra vocês Tá bom? Então se inscreve no canal se você não é inscrito Que a gente tá postando muitos vlogs aqui Vamos deixar recomendado um vídeo pra vocês Que já que vocês viram a gente tendo a roupa Que é eu experimentando as roupas Se fazendo o normal As roupas que tão largas É Pra vocês entenderem Tá bom? Então vai lá assistir Se inscreve no canal Se assistiu até aqui comenta Vidente de bonequinho surpresa Beijo Tchau